Acabou a espera e as notas do Enem foram divulgadas. Aí você compara o seu resultado com o de um amigo que acertou a mesma quantidade de questões e percebe que as notas estão diferentes. Tem coisa errada aí, né? Tem não. É que pra calcular a nota, não basta somar as respostas certas. O Inep usa a chamada teoria de resposta ao item. Como que isso funciona? Cada questão tem um nível de dificuldade. Teoricamente, quem acerta as questões mais difíceis, sabe as mais fáceis, né? Então, essa teoria é usada pra evitar que alguém ganhe a nota no chute. Ou seja, errando as mais fáceis e arriscando um palpite nas mais difíceis. Já as redações são corrigidas manualmente uma a uma. Se você tirou zero, provavelmente fugiu ao tema. Só escreveu até sete linhas de texto ou pior, deixou a redação em branco, mesmo que tenha escrito na folha de rascunho. Outros critérios também zeram a redação e as informações estão no site do Inep. Agora vamos falar de coisa boa? Olha, dá pra usar o Enem em vários programas de acesso ao ensino superior. Dá até pra estudar em Portugal. É que o Brasil tem parceria com 47 universidades portuguesas que aceitam o exame como porta de entrada para alunos brasileiros. Se você não zerou a redação e quer tentar uma vaga em instituição pública, dá pra se inscrever no Sisu. Você escolhe a instituição de ensino e dois cursos de preferência. Quando encerram as inscrições, o sistema seleciona os mais bem classificados de acordo com o desempenho no Enem. A gente preparou um passo a passo pra você sobre isso e tá nesse canal do MEC no YouTube. Já quem quer estudar em instituições particulares, usa o Enem pra se inscrever no ProUni. Os candidatos concorrem a bolsas de 150% de desconto. Nesse caso, a média mínima das notas é de 450 pontos e a redação não pode ter sido zerada. E ainda tem o FIES, que é um programa de financiamento estudantil e também utiliza o Enem. E ó, dá pra usar o Enem no lugar do tradicional vestibular, mas só no caso de instituições particulares que aceitam ele como nota para ingresso. Se tiver dúvida, acesse o site do MEC. Até mais!